O meu nome é o meu nome é o meu nome O nosso nome é o meu nome É o meu nome é o meu nome O que se deve para morar É folha e pó O que não segue pra só Paguei a só E você não vive só Você é um passo de valor E já nasceu, tem que entender E já cresceu, tem o direito de crescer Aconteceu, isto eu já sei, irmão O seu passo de valor Não é a vida Você precisa acreditar E quem viu é lindo E quem nasceu pra governar Deus nos abençoe no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e peradeiro E se você quiser Que o amor está quebrado E por enquanto está assim Jogado ao campo impostado Ele é o domínio e insistir Que o amor está E vai mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu Que o amor está quebrado Não desista de orar Você ainda não vê Você não é glória Você é alguém No coração de Deus Você não é glória Não desista de orar E quem nasceu pra governar, Deus não dá nunca direito, esse tempo vai passar, não desista, Senhor, ele é o dia que perda a Deus. E quem nasceu pra governar, Deus não dá nunca direito, esse tempo vai passar, não desista, Senhor, ele é o dia que perda a Deus. E quem nasceu pra governar, Deus não dá nunca direito, esse tempo vai passar, não desista, Senhor, ele é o dia que perda a Deus. E quem nasceu pra governar, Deus não dá nunca direito, esse tempo vai passar, não desista, Senhor, ele é o dia que perda a Deus. E quem nasceu pra governar, Deus não dá nunca direito, esse tempo vai passar, não desista, Senhor, ele é o dia que perda a Deus. E quem nasceu pra governar, Deus não dá nunca direito, esse tempo vai passar, não desista, Senhor, ele é o dia que perda a Deus. E quem nasceu pra governar, Deus não dá nunca direito, esse tempo vai passar, não desista, Senhor, ele é o dia que perda a Deus. E quem nasceu pra governar, Deus não dá nunca direito, esse tempo vai passar, não desista, Senhor, ele é o dia que perda a Deus.